Eu sou aquilo que sou E se quiser me mudar, você vai se arrepender Pois foi assim que gostou, foi desse jeito que amou Além do bem e do mal, sua mulher era ideal Não adianta fugir, não adianta correr Me procurar por aí Você não vai encontrar, melhor você se entregar Melhor você desistir, o seu lugar é aqui As loucuras que eu fiz pra te satisfazer Só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer Um banquete de amor, que eu quis te oferecer Sem vergonha e sem medo Você não entendeu Você não deu valor Você desmereceu Minha prova de amor Mas se alguém foi vulgar E se alguém não fui eu Meu desejo pediu Meu amor atendeu De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E me entreguei como nunca, jamais me entreguei Só eu sei dos limites que ultrapassei De tanto que eu te amei 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 As loucuras que eu fiz Pra te satisfazer Só pra te ver feliz Pra te dar mais prazer Um banquete de amor, que eu quis te oferecer Sem vergonha e sem medo Você não entendeu Você não deu valor Você desmereceu Minha prova de amor Mas se alguém foi vulgar E se alguém não fui eu Teu desejo pediu Meu amor atendeu De coração tão Puro Eu mergulhei no escuro E por mais que procure uma outra igual Pra você serei sempre a mulher ideal De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E me entreguei E me entreguei Como nunca, jamais me entreguei Só eu sei dos limites Que ultrapassei De tanto que eu te amei De tanto que eu te amei De tanto que eu te amei Tanto que eu te amei De tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei